Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Tá sem o planeta, sem deixar